Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma primeira impressão de uma coisa que já lançou faz um tempo, mas eu consegui só agora. E eu estou falando da base da Avon, a Avon True. Ela é Flawless Ultramatte Base Líquida. Vamos ler o que ela promete. A nova base líquida Ultramatte garante uma pele perfeita com alta cobertura para cobrir marcas e imperfeições e acabamento mate que dura o dia todo. Formulado com tecnologia Cor Fiel, que permite que a cor da maquiagem se adapte ao tom da pele, proporcionando resultado muito mais natural que dura o dia todo. Desenvolvida para reduzir a aparência dos poros e produção de oleosidade ao longo do dia. Essa base aqui eu comprei pelo catálogo e eu tenho algumas considerações para fazer já de início. Um, é muito difícil escolher a cor, porque meu, vem a base, né, vem, acho que ela tem 30 cores, eu não sei. E ela vem com a base toda escrita assim no lateral com as cores. Eu sempre compro a bege claro por causa da minha cor. Mas, tinha outra bege claro médio, bege claro, não sei das quantas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, sem testar, é muito difícil de comprar a cor. Então, provavelmente eu errei a cor da base. Então, Avon, sempre que vocês forem vender um negócio desse, se não for loja física que revende, por favor, mandem algumas amostras, sabe? É horrível você comprar a cor da base com uma cor impressa. Ela vem com a cor aqui, o que é muito bom, e lembrou a base da Vult. Elas são bem parecidas, aliás, a da Vult vem 26ml, a da Avon vem 30ml. E como eu falei, a minha cor é a bege clara. Vamos aplicar. Ela é bem líquida e eu quero ver se... Eu quero ver se ela vai ser tão boa quanto tô falando. Então, eu errei o tom. Eu comprei o tom mais claro. E a primeiro momento, achei ela bem rala. Vamos ver se com aquela tecnologia de Color Adapt, que, inclusive, é uma tecnologia que o oboticário usa. Fica bom. A minha pele tá hidratada, limpa, como vocês sabem. E é isso aí. Eu errei, mas não errei tanto não, porque ela tá se igualando com a cor do meu pescoço, o que é muito bom. Mas, eu não diria que essa base é de alta cobertura. Mas nem fudema. Porque, viu, tudo bem, ela deu a cobertura. Eu tô sentindo ela aqui, mas eu tô vendo minhas manchas ainda. E o outro lado, eu vou aplicar com um pincel. Ela oxida bastante. Na verdade, eu acho que é por causa daquele Color Adapt que eles têm. A base com o pincel rende mais do que com a esponja molhada. E eu achei ela bem boa, pra falar a verdade. A aplicação dela é bem boa. E eu gostei. Porque, apesar de eu ter errado a cor, eu errei tanto. Ela não tá distoante do meu pescoço. Porque a cor da cara é diferente da cor do pescoço, sempre. Com o pincel, eu achei que a base, ela consegue render mais do que com a esponja. E achei que a cobertura com o pincel fica um pouco mais alta do que com a esponja. Aqui, eu vejo todas as manchinhas de espinha que eu tenho. Aqui, eu percebo que corrigiu bem mais. É que desse lado também, eu não tenho tanta mancha. Aqui, eu achei que ficou uma cobertura mais natural e tudo mais. Gostei muito. Ela se adaptou muito rápido ao tom da minha pele. Deve ser também porque eu errei tão grotescamente o tom. Então, ela acabou se adaptando e, meu, não consigo ver nenhuma diferença. Outra coisa, eu achei que ela cobriu bem os poros aqui, assim, no nariz. Eu esqueci de passar. Só que, assim, eu faria uma camada um pouquinho mais grossa, eu acho, na parte da esponja. Vou pôr um pouquinho mais aqui e espalhar no rosto. Porque eu achei ela bem, bem ralinha. Então, isso aqui, vamos... Não vou contar como uma segunda camada, mas ela constrói camada assim. E o melhor de tudo, até melhor do que a base da Vult, que eu adoro, que é essa, que eu falei que é bem parecida com a embalagem, é que eu não estou sentindo que eu estou de base. E olha aqui, eu passei de duas formas diferentes e até carreguei um pouco mais do lado do pincel e eu não tô sentindo. E ela seca muito rápido. Muito rápido. Isso é bom, mas dependendo se você for demorar para espalhar, eu acho que também pode ser uma coisa ruim. Eu fiquei com medo de quando eu fui comprar essa base, porque o meu subtom de pele, ele é amarelado. E aí, eu fiquei com medo porque ele poderia ser rosado, já que ele é o bege claro. Mas não. Ele se adaptou super. Mano, a Avon mandou muito bem nessa base. Eu achei que ela ficou perfeita pra mim, entende? Deu uma boa disfarçada aqui, onde eu tenho mancha. Aqui eu tô com uma espinha, claro que dá pra ver porque ela tá machucada. Mas de resto, eu achei que tá super, super ok. É uma base que eu usaria muito. Só que, no meu ponto de vista, eu não vejo como uma base de alta cobertura. Eu vejo de média cobertura, sabe? Aquela cobertura assim que não é ultra reboco, porque ultra reboco é isso aqui, gente. Base da Tracta. Ela é de altíssima cobertura. Essa aqui não. Essa aqui eu vejo como uma base que dava pra usar super no dia a dia, que não ficou nada peguenta na pele. E, o melhor de tudo, é que eu paguei 27 reais nesse potinho. E vem 30ml. Outra coisa que eu achei muito legal foi que, apesar dela ser mate, a pele ainda tá com aquele vício bonito, sabe? O que é ótimo, porque tem vezes que você vai fazer alguma maquiagem e ela é uma base mate e a pele fica, tipo, bem seca, bem... tira todo o brilho dela, sabe? E eu não sou muito fã disso, apesar de gostar mais das bases mate. Então, a Avon ganhou vários pontos comigo. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha uma base da Avon, que eu não gostava, mas nem vendo. Porque eu passava na minha pele, a minha pele ficava em puro óleo. Não é puro? Puro óleo do pastel. E isso era horrível, né? Porque a minha pele já é oleosa e uma base que deixava a minha pele ainda mais oleosa. Eu peguei uns papel toalha aqui da cozinha, porque eu acho melhor... Ai, meu Deus, tá caindo tudo. Eu peguei um papel toalha porque eu acho melhor ele do que o papel higiênico pra esse tipo de teste. Então, vamos lá. Vamos ver se ela transfere. Provavelmente vai transferir mais da zona T, o que é normal. Mas perto das outras bases que eu testei, ela não transferiu quase nada. Obviamente, vocês não vão conseguir ver, porque tá muito claro, tá? A minha câmera, ela estoura. Mas, tipo, ela transferiu o mínimo, sabe? Uma sujeirinha... Uma sujeirinha. E a região que mais transfere é sempre o nariz. Porque o nariz é a minha parte mais oleosa da pele. O teste da Joyce Kitamura... É... Eu não gosto muito desse teste, mas... Quando eu tô testando base pela primeira vez, eu acho que tem que ser válido. E é isso aí. É... É, que beleza. Tá escorrendo na minha roupa. Olha, ela tá escorrendo, mas eu acho que tá escorrendo sem base. É... O papel tá saindo sequinho. Isso é muito bom. E outra coisa que é muito boa é que... Ai, meu Deus. Caiu no meu olho. É que o papel escorre... O... A água escorre sequinho. A água escorre sequinho. Outra coisa que é bem boa é que, mesmo com a base, ela não muda de cor quando pinga a água. Porque existem bases que ficam escorridas depois. E aí eu vou secar bem delicadamente. E não tem nada no papel. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Ela não saiu nada. Obviamente que se eu esfregar, vai sair. Mas, de resto... Não, não. Que no nariz, como eu falei, ela abriu um pouco. E abriu um pouco mesmo. Sabe? Mas, por exemplo, você tomou aquela chuvinha básica entrando no trabalho. Você transpirou um pouco, o que acontece bastante comigo no caso. Ela vai ser resistente. Só você vai ter que dar uma retocada em alguns pontos. Mas, de resto, a base está intacta. O que é muito bom. Porque, né? Se você compra uma base de alta cobertura, ela promete, meio que indiretamente, que ela vai ser de longa fixação. Certo? Então, está intacta. A pele, depois da água, ela ficou sequinha de novo. Não é porque eu estava tacando papel toalha, não. Eu percebo que a base se comportou muito bem. E até aqui na olheira também. Ela concordou um pouquinho, só. Mas, nada muito gritante. E eu estou gostando, porque eu estou falando aqui com vocês. E parece que eu estou no meu tom natural, assim, sabe? Vou só tacar aqui no nariz de novo. Porque foi onde abriu. E um pouco mais aqui nas olheiras. Como eu falei, ela constrói muito bem a camada. E, será que temos uma favorita nova? E uma coisa diferente do que eu percebo da base da Vult, que é a... Eu acho que eu posso dizer que são concorrentes diretas, porque são marcas nacionais e baratas. É que eu não sinto a necessidade de selar a pele nessa base. Diferente do que acontece com a base da Vult. Eu não sei porquê. A base da Vult também promete ser mate. E eu sinto muita necessidade de selar a pele, senão não vai durar. E com essa da Avon True, eu não sinto essa necessidade. O que é excelente. Excelente, porque tem dia que você não quer passar aquele monte de pó, você não quer passar aquele monte de coisa, né? Enfim, vamos terminar essa resenha? Vamos terminar essa resenha. Eu amei essa base. Eu achei que ela realmente compra o que promete, sabe? Isso é o mínimo que as marcas têm que fazer. Porque eu fico fupistola quando eu compro uma coisa e não funciona. Eu gostei muito dessa tecnologia da cor se adaptar ao seu tom de pele. Obviamente, quando você não erra de maneira grotesca o tom. Como provavelmente eu errei um ou dois tons, então ela meio que se adaptou com o meu tom de pele e eu adorei isso. Eu não sinto que eu tô acinzentada, eu não sinto que eu tô usando uma máscara, e muito menos não sinto a necessidade de tirar urgentemente a base. O que é excelente também pra quem tem pele oleosa. Eu quero muito ver como que ela vai se comportar durante o dia. Então, depois de todo esse vídeo, vocês vão ver agora um take meu, falando mais tarde como que a base se comportou. Porque a gente testa as coisas e testa de maneira fiel. Então tem que ser assim, tá? Tico, por favor, agora você vai colocar um take meu com o celular falando dessa base depois, tá? Te amo. Então, essa é a minha base depois de quase oito horas usando ela. Eu passei às nove da manhã. Provavelmente ela deu uma abridinha aqui no nariz. Vamos ver no espelho. Aí eu consigo falar melhor. É, ela abriu um pouco aqui no nariz. Vocês não estão vendo nada. Aqui. Aqui ela saiu. Mas tá aqui. Agora, depois de oito horas usando, que eu comecei a sentir minha pele oleosa, que eu tô com vontade de tirar a base, mas ela se comportou super bem na minha pele, que é oleosa. E que... Eu não selei. Eu não selei com o pau, não fiz nada. Apenas terminei a maquiagem pra gravar o outro vídeo e saí com o Leandro. Então, tipo, foram oito horas sem selar a pele e sem estar com aquele aspecto oleoso. Então, a base da Avon tá super aprovadíssima. E é isso aí. Então, ela prometeu uma alta cobertura. Isso aí eu achei meio paia, porque pra mim ela tem de média alta. Nada a ver com alta cobertura. A gente deveria até fazer um swatch mostrando a base da Tracta, mas isso fica pra outro vídeo. Ela tem... Ela corrige as imperfeições. Ela é sequinha. E ela se adapta à cor da pele. E tudo isso por R$27,90, que foi o que eu paguei no catálogo no mês de junho. Tá? Só pra lembrar vocês. Então, pessoas, se vocês estão buscando uma base de uma marca nacional que compete com a Vult, que são, acho que, as concorrentes diretas, e vem um pouco mais, eu indico muito essa da Avon. Provavelmente, eu assustei bastante quando eu vi esse negocinho aqui, porque elas são bem distintas uma da outra. E por serem distintas, eu achei que não ia funcionar. Mas acabou funcionando. E é isso aí. Só mais um adendo. O que eu falei que a Bake B também tem de Color Adapt é este... este corretivo aqui. Não tá focando, meninas. Não está focando. É este corretivo aqui, da Make B. Ele é excelente. É um dos que eu mais amava usar e acabou, infelizmente. Mas eu guardei, porque eu quero comprar mais. Porque era um pouco caro, eu confesso. e as duas, por coincidência, né, os dois tubinhos, eles têm a cor bege claro. Então, eu errei, mas não errei tanto assim e eu tô feliz. Então é isso, pessoas. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um joinha aqui pra gente, se inscreva aqui no canal, siga a gente em todas as redes sociais, tá bom? E é isso aí. E se vocês quiserem algum tipo de vídeo específico, eu testando alguma maquiagem específica, comentem aqui embaixo que eu vou atrás, tá? Obviamente, se São Carlos tiver, porque eu moro no interior e no interior não é tudo que chega. E o frete tá caro pra ficar comprando pela internet. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Me patrocinam.